Rola a bola! Começa o espetáculo! Estádio Francisco Garcia... Alço a bola, buscava ali o Léo Itaperuna, balança pra cima da defensiva, sufoca Léo, sufoca Léo, bateu! Linda a defesa do goleiro Edson Mardes! Parada aqui pelo lado direito do ataque da equipe Edu Palintins, trabalha rápido a bola, vem viajando! Gol! Sufoca! Sufoca! Sufoca, Torão! Também tá com a gente, Fute Vídeos também tá conosco, obrigado Marcos, obrigado a você, e vem o Amazônia passando o jogo, a bola sobra dentro, a área bateu! Robert! Robert! Pega aí Chico, lança aqui, rápido aqui, com o camiseta número 7 ali, que é o Laércio, forçou, vem Sassá, dominou, bateu! Robert! 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 Volta frontal, preparou ali na perna direita, bateu, a bola vai passando, e se perdendo a arbitragem, vai alçar a bola dentro da área, a bola vai viajando, já dominou, tentou de cabeça! Gol do Amazonas! Sassá! Gol da onça pintada! Já vem a equipe do Amazonas, armou, tá no Manamano, armou na perna esquerda, finalizou de fora da área, vai passando o Renato! Dentro aqui, já dominou, já domina, faz aberto aqui pelo lado esquerdo, tá no Manamano, armou na perna esquerda, bateu! O goleirão Robert faz defesa agora aqui, já chega, força de novo, jogada sempre forçando lá pelo lado direito, bola cruzada dentro da área, vai passando! Trabalhou legal, trabalhou, fez linda a jogada, armou a bola, vai passando dentro da área, chega, domina, escurou, pode ser agora, bateu! Pra fora! E os deuses da bola... E foi o último lance da partida, onde o coração da gente, a voz quase some, Cátia! Fim de papo! Fim de papo!